Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha o que está chegando na sua telinha nessa sexta-feira dia 20 de agosto. Space Jam, um novo legado. Você é fã de Space Jam? Os melhores jogadores da NBA estão de volta na grande competição de basquete junto com os personagens do Looney Tunes. Saiba como assistir ao filme Space Jam 2 online e grátis no AllPlay. Space Jam, Space Jam 2. Se você é fã de Space Jam certamente você sabe o que é um filme animado com histórias reais do mundo do esporte, ainda mais quando se trata de uma produção com verdadeiros craques do basquete. Ainda mais se você já ouviu falar da história do Michael Jordan na NBA, o filme do Space Jam faz uma homenagem única à história do jogador de basquete junto à turma do Looney Tunes. Com a estreia do novo filme Space Jam Online em streaming, Você poderá assistir aos grandes nomes da NBA que está recheado de muita diversão, aventura e ação. Sinopse Quando Lebron e seu filho Don são aprisionados em um. Espaço digital por uma IA Trapaceira Lebron precisa trazê-los de volta para Casa em segurança levando perna longa a Lola Booney E uma equipe indisciplinada de Looney Tunes a uma vitória Contra os campeões digitais da IA Na quadra, um elenco de peso formado por astros e estrelas da NBA e WNBA Como você nunca viu, será Tunes contra Gols no desafio mais arriscado da vida de Lebron Que redefinirá o laço entre ele e seu filho E reforçará a importância de ser você mesmo Prontos para arrasar, os Tunes desafiam as convenções Turbinam seus talentos únicos e surpreendem até o Hey, James jogando a sua própria maneira Classificação indicativa livre contém violência fantasiosa Diretor Malcom Dele Distribuidora Warner Bros Gênero Aventura Classificação Livre Duração 115 minutos Na descrição desse vídeo vou deixar o link da Wallplay Pra você assistir amanhã sexta-feira Você terá 7 dias grátis para aproveitar toda a programação da Wallplay Se após 7 dias você não quiser manter a assinatura não tem problema, é só cancelar Aproveite já são 7 dias grátis, chegue na frente e garanta seu lugar na Wallplay para assistir Space Jam, um novo legado No Wallplay você encontra filmes, séries, desenhos, shows e canais com programação ao vivo Além disso, alugue os títulos que acabaram de sair do cinema O vídeo vai ficando por aqui, fiquem com Deus e até mais